Monteiro Filho, fundador da Rede Vida, participou de missa dominical no Santuário da Vida. O jornalista comemorou 83 anos de vida na última sexta-feira. Fundador da Rede Vida, jornalista Monteiro Filho participou da missa no Santuário da Vida no domingo, dia da festa litúrgica de todos os santos. Monteiro Filho foi saudado pelo celebrante, o padre Carlos Siol, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, de São José do Rio Preto. O jornalista comemorou 83 anos de vida no último dia 5. E também queremos rezar de maneira especial pelos 83 anos de idade do fundador da Rede Vida, que aqui se encontra no Santuário da Vida, João Monteiro de Barros Filho. Rezando também por toda a sua família e também por toda a Rede Vida, na qual ele, João Monteiro, é o fundador aqui nesta casa. do canal da família.